Agora em cartaz no Teatro Cartoon, Pokémon ou Filme? Há uma nova geração de Pokémons... Quem é você? ...criada para controlar o mundo. Eu sou o Pokémon mais forte do mundo. Agora os Pokémons têm que vencer seus clones. Você tem que parar com isso agora! É inútil desafiar. Pokémon ou Filme? Sábado às 6 da tarde no Cartoon Network.